Olá, meu querido irmão e a paz do Senhor Jesus, eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado irmão e irmã, essa é uma promessa muito forte e que mostra o quanto Deus está disposto a perdoar quando nos voltamos para Ele. No entanto, devemos nos atentar para algo muito importante nesse versículo de 2 Crônicas, porque além da exortação para nos humilharmos perante o Senhor, de orarmos e buscarmos a sua face, existe algo aqui nessa palavra que o Senhor requer de nós, que é de nos convertermos dos nossos maus caminhos. E essa conversão acontece primeiramente em nossos corações, ou seja, Deus quer que o busquemos em oração, mas não somente para obter os benefícios que Ele tem para nos dar. O Senhor quer que nos aproximemos dEle para conhecê-Lo cada vez mais na intimidade, para que assim possamos ser transformados de dentro para fora, deixando de lado as velhas práticas que levam à condenação da alma. Nós queremos que Deus saia da nossa terra, que significa mudança da nossa vida e da nossa família, e isso em todos os sentidos. Mas o que Deus mais quer é remover as imperfeições da nossa alma, até porque quando oramos a Deus, Ele esquadrinha as nossas intenções e Ele sabe se queremos apenas os seus benefícios ou se queremos ter uma vida de submissão ao Senhor, de fato e de verdade. Às vezes, muitos de nós estamos pedindo coisas para Deus e ainda não recebemos. Mas por quê? Porque primeiramente precisa acontecer uma mudança de mentalidade em nossa vida, e assim estaremos prontos para tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Porque o que mais importa para Deus é que estejamos em sintonia com a Sua maravilhosa Palavra e praticando a mesma. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz assim, Sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aleluia! Meu irmão, creia nessa Palavra e que ela possa produzir grandes efeitos em nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Meu Pai, tenha misericórdia e compaixão de nós, porque em muitas das vezes nós temos buscado pelas Tuas bênçãos, mas não para nos converter ao Senhor, de fato e de verdade. Oh, meu Deus, perdoa as nossas iniquidades e nos dê um novo coração inclinado a observar a Tua Palavra, meu Pai. Nos ajude a sermos melhores a cada dia, meu Deus, de maneira que o Senhor tenha prazer em nos abençoar. para que, como está escrito, o Senhor venha assarar a nossa terra, meu Pai. Oh, Deus poderoso, visita essa pessoa que está ouvindo essa oração e socorre ela em tudo aquilo que ela está precisando, meu Pai. Envia anjos com a resposta para a glória e honra do Teu nome, Senhor. E já te agradecemos pela resposta dessa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no meu canal. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.